Me dá o teu sabumba pra fazer tu um pão Me dá o teu fazer, meu teu fazer pão Me dá tua santa pra fazer tu namoro Eu quero pra trilhar, meu teu fazer pão Me dá tua cunha pra pular o couro Eu não quero deixar dentro do salão Eu preciso de carinho, eu te dou a força Não posso dar meu coração Não, meu bem, por favor, não faz assim Você quer que eu arranque ali do peito Não amassar-te nem a mim Não, meu bem, por favor, não faz assim Arrancando o coração do meu peito Não serve pra mim nem pra mim Pois é? Não, meu bem, por favor, não faz assim Arrancando o coração do meu peito Não serve pra mim nem pra mim Viva Dominguim Viva Dominguim Me dá o teu sabumba pra fazer tu um pão Me dá o teu pão Me dá o teu parceiro pra fazer pão Me dá o teu cunha pra fazer pão Eu quero teu filhado pra fazer pão Me dá tua cunha pra pular o couro Eu não quero deixar dentro do salão Eu preciso de carinho, eu te dou a moça Não, meu bem, por favor, não faz assim Você quer que eu arranque ali do peito Não amassar-te nem a mim Não, meu bem, por favor, não faz assim Arrancando o coração do meu peito Não serve pra mim nem pra mim Pois é? Não, meu bem, por favor, não faz assim Arrancando o coração do meu peito Não serve pra mim nem pra mim Não serve nada Da nossa Acabou-se que eu fiz, obrigado Arrancando o coração do meu peito Obrigado.